Faculdade de Direito da USP abriu o segundo seminário internacional sobre o trabalho em tempo de crise no Brasil e América Latina. O encontro trouxe os mais renomados profissionais que deram uma visão geral sobre o assunto, principalmente em relação à recente reforma trabalhista. Esse evento ostenta a temática, o trabalho em tempo de crise no Brasil e na América Latina e sobre também um assunto que está em pauta, tanto no Brasil como na América Latina, que são as reformas. A lei vai entrar em vigor e nós vamos ter que aplicá-la sem ter ainda amadurecido o debate acerca dos novos dispositivos. É um pouco de amadurecimento do que foi aprovado e que poderão levar empregador e empregado a aplicar mal essa legislação e a justiça do trabalho depois dar uma resposta diferente do que se está pensando. Precisa dar uma atenção especial ao trabalho humano para a partir dessa premissa verificar as consequências sociais disso e pensar no direito a regular essas medidas.